Cidade em Pauta hoje, a pauta é imobiliária, não é isso, Lucival? Exato, tendências do mercado imobiliário para o ano que vem, 2024, como é que vai ser? Os nossos cumprimentos para Humberto Mascarenhas, o Elenilson já está ali fazendo as gravações, estou bem na fita aí. Humberto Mascarenhas, bom dia, grande abraço, muito obrigado mais uma vez por contar com a sua presença aqui no Cidade em Pauta. Bom dia, Walter, bom dia, Lucival, bom dia, Liliana e Elenilson, que nos acompanham aqui, dando assessoria que faz toda a diferença, e um bom dia todo especial para você, que está aí ainda em clima de Natal, você que nos dá o prazer da sua audiência, quero desejar para você um ótimo dia, e fica ligadinho aí que o tema hoje é super interessante e vai agregar bastante para você. Humberto Mascarenhas, você é autoridade na área, especialista em imóveis, com especialidade em vários setores, porque a gente pensa, quando fala em imobiliária, é apenas locar imóveis, fazer aluguel, fazer vendas, mas Humberto tem uma pragência maior de informações para os nossos ouvintes. E hoje vamos falar das tendências do mercado imobiliário para 2024. Qual é a grande expectativa? O que é que podemos esperar de 2024 no campo do mercado imobiliário para o ano que vem? Walter, a expectativa de todo o mercado imobiliário é muito positiva. A gente veio aí de dois anos, foram anos difíceis devido à alta da taxa Selic, que atingiu o seu patamar de 13,25 em 2022, e isso pesou muito para o mercado imobiliário. Mas, graças a Deus, esse ano a taxa começou a ser reduzida. Pela quarta reunião consecutiva, o Comitê de Política Econômica do Banco Central reduziu e mantém a tendência de redução. Isso tem influenciado bastante. Só para ter ideia, a Bolsa de Valores, que acompanha também todos os mercados, ela teve um crescimento bastante elevado esse ano, e muitas pessoas não sabem, mas quem puxou liderança para fazer com que a Bolsa de Valores chegasse aonde chegou foi o mercado imobiliário. As empresas listadas na Bolsa, que são 17 empresas do mercado imobiliário, foram as que mais cresceram em 2023. Isso por quê? Porque com a tendência da Selic continuar caindo, todo mercado que estuda, que tem um conhecimento, sabe que em 2024 o resultado das construtoras vai ser muito superior, porque quando as taxas de juros caem, sempre o efeito é que as vendas de imóveis, os lançamentos imobiliários, eles venham crescer na mesma proporção. Só que o mercado financeiro, por ele ser mais rápido, ele é full time, o resultado é de imediato. Anunciou que a taxa Selic vai cair, o mercado financeiro já eleva-se lá para cima. Porém, essa é a tendência, é o sinal que quem estuda o mercado imobiliário sabe que um vai levar o outro. Então, tivemos o crescimento das empresas e ano que vem espera-se um forte crescimento também do mercado. Uma melhora? Como é que está, no caso assim, novidade para o projeto Minha Casa Minha Vida para o ano que vem? O que você traz de novidade para a gente? Vai ter alguma novidade do Minha Casa Minha Vida, Huberto? O Minha Casa Minha Vida, Lucival, já teve uma novidade excelente. No segundo semestre, agora de 2023, 2023, a gente teve aí aumento do limite para as famílias de baixa renda. Isso facilitou bastante o acesso. Aumento também do limite do valor do imóvel, que foi para 350 mil. Aumento do limite de renda familiar. Tem Minha Casa Minha Vida no limite de até 370 mil? 350 mil. 350 mil. Isso. Esse ano foi elevado para até 350 mil. Mas a pessoa precisa comprovar quanto de renda você tem essa informação? Famílias com renda de até 8 mil reais, elas estão enquadradas. Estão contempladas. Isso. Consegue se enquadrar. E assim, o Minha Casa Minha Vida oferece uma série de benefícios. São várias modalidades do projeto Minha Casa Minha Vida, né, Huberto? Exatamente. É porque quando se fala Minha Casa Minha Vida, a gente pensa que aquelas unidades de 40 e poucos metros quadrados, 50 metros quadrados. Então, começa por aí. Começa pelo programa mais básico, que é o de ofertar moradias para famílias que têm renda de até 1.600 reais. E recebe, depende de algum benefício do assistencialista. Então, para essas famílias, existe a modalidade na qual nós, como imobiliária, não participamos, que o governo contrata a construtora para fazer as unidades. Mas, além dessa modalidade, que é chamada faixa 1, tem a faixa 2, a faixa 3, que essas é que teve seu aumento para famílias com renda de até 8 mil e para imóveis com até 350 mil. E o que é que a gente tem de diferencial? Respondendo a sua pergunta, Lucival. Então, a novidade já tivemos em 2023. Porém, em 2024, a gente vai ter um aumento no volume financeiro destinado ao Minha Casa Minha Vida. Que esse ano foi de 9,7 bilhões. Ano que vem vai ser de 13,7 bilhões. Então, é um aumento significativo de 41%, que com certeza vai impulsionar bastante. Porque o Minha Casa Minha Vida, ele impulsiona todo o mercado. A construção civil, ela é a mola propulsora de qualquer nação. Todos os países, para serem fortes, precisam ter a sua construção civil em alta. Então, o Brasil tem aí, em 2024, uma tendência muito forte de incremento na construção civil e isso vai ser muito benéfico para todo o setor produtivo. Nesse projeto, aumenta também o subsídio do governo para a compra das casas nessas modalidades? É isso, Roberto? Não, o aumento já tivemos esse ano. No próximo ano não tem perspectiva do aumento de subsídio. Mas a carência, o déficit habitacional, principalmente para famílias de baixa renda, ele ainda é muito alto. Mesmo com esse incremento, esse aumento para 13,7 bilhões, Mesmo assim, a gente sabe que o déficit habitacional, ele não vai ser 100% sanado. O Brasil, ele tem um dos maiores déficits habitacionais de todo o mundo. A gente tem uma população muito grande, com mais de 200 milhões de habitantes e mais da metade dessa população não possui imóvel próprio. Por conta disso, o déficit é bastante alto. Então, o incremento, o volume financeiro maior vai propiciar que mais unidades do programa sejam construídas e que mais famílias que estão aí engrossando esse déficit habitacional possa ter sua casa própria. Que bom, hein? Agora são 7 horas e 48 minutos. E o setor de aluguel de imóveis, Humberto? Qual a expectativa para o ano que vem? O setor de aluguel tem uma tendência, segundo os especialistas, de continuar crescendo. Existe uma curva no mercado imobiliário que, inclusive, isso é verificado em todo o mundo, principalmente nas grandes nações, de pessoas que preferem viver de aluguel. E isso no Brasil, a gente tem observado a mesma curva, a mesma tendência. O que significa isso, Lucival? Que a pessoa que deseja adquirir um imóvel para investir, para colocar ele disponibilizar para o mercado de locação, ela vai ter público, vai ter demanda, porque a demanda por locação de imóveis é crescente em todo o mundo e no Brasil mais ainda, porque nós dispomos de uma quantidade pequena de imóveis para locação, principalmente nos grandes centros. Então, o mercado de aluguéis, em 2024, tem uma tendência forte também de continuar crescendo, como já vem crescendo nos últimos anos. Agora são 7h49, Silval, Teveira. 7h agora, mais 49 minutos aqui no Cidade Empalto. Que papo legal, interessante para você. Você que é investidor, você que está precisando tirar as suas dúvidas sobre esse tema tão relevante. E aí, Lucival? Agora, falar também sobre, já que a gente está falando das melhorias do crédito, principalmente no Minha Casa Minha Vida, aumentou o percentual, inclusive, famílias que ganham até um pouco mais vão ter esses benefícios. E o crédito imobiliário deve acompanhar esse crescimento em 2024 também, no geral, Humberto? Sim, sim, deve continuar, inclusive, das boas notícias aí de 2023, estamos finalizando o ano, não só a queda da SELIC foi muito importante para o setor, mas também a aprovação da reforma tributária. Porque a reforma tributária dá segurança para o investidor, principalmente os investidores do setor bancário, é importante que o Brasil esteja bem com as suas finanças. E a reforma tributária foi um sinalizador, inclusive, o Brasil aí teve a sua nota aumentada após a aprovação da reforma tributária por vários setores que fazem essa medição. E o que isso impacta, o que é que tem a ver com o mercado imobiliário? Tem tudo a ver, porque o que fortalece o mercado imobiliário é o crédito. Então, a partir do momento que há uma segurança e há uma expectativa do Brasil estar mais seguro com as suas finanças, os bancos tendem a ofertar mais crédito. E aliado à queda da SELIC, além de ter mais crédito disponível, esse crédito com toda certeza vai ter redução no ano de 2024. Espera-se aí que até o final do ano as taxas dos bancos venham cair em torno de 1%, que isso é muito significativo quando se financia um imóvel, que o financiamento é feito em média para 30 a 35 anos. Então, 1% na taxa de juros de financiamento é um impacto muito grande. Então, o setor de financiamento de crédito imobiliário estão todos bastante otimistas também, com a perspectiva muito grande de que em 2024 nós venhamos ter um recorde de financiamento imobiliário no Brasil. que, diga-se de passagem, o crédito imobiliário no Brasil, comparado aí às grandes nações, e o Brasil hoje já está entre as grandes nações, né? Semana passada foi divulgado que o Brasil ficou em nono lugar entre as maiores nações, o nono maior PIB do mundo. Só que o crédito imobiliário do Brasil ainda está muito abaixo de chegarmos ao nono lugar. Então, tem muito espaço ainda para crescer e os bancos querem crescer. E com a segurança que está sendo feita, a tendência é que esse ano de 2024 a gente venha ter um novo recorde de financiamentos imobiliários no Brasil. Aí eu pergunto também, todos os bancos que estão seguindo essa mesma linha, tem financiamento, quando a gente fala em financiamento, casa própria e tal, lembra muito caixa econômica. Mas tem outros bancos que o fazem também. Eles já perceberam que para competir um pouco com o Banco Nacional, com a caixa econômica que é da habitação, terão que também reduzir essa taxa para aumentar a competitividade e também fazer mais negócios, Humberto? Sim, com toda certeza. O único método que os demais bancos, eles não competem com a caixa econômica é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, por enquanto, só é operado pelo Banco do Brasil. Ah, pelo Banco do Brasil? É, que também é estatal. Que também vai, né? Isso. E pela Caixa Econômica Federal. Por quê? O Minha Casa Minha Vida, os juros, eles são totalmente subsidiados. Os juros mais baixos que existem no financiamento são do Minha Casa Minha Vida. Tanto que mesmo em momentos de, como a gente teve nesse ano de 2023, de taxa selic elevada, o Minha Casa Minha Vida não sofreu impacto nenhum. Inclusive, o volume de financiamento do Minha Casa Minha Vida em 2023 foi maior do que o do ano passado. Isso se deve ao fato da Caixa Econômica não alterar, não elevou. O fato da selic ter se elevado não fez com que o Minha Casa Minha Vida tivesse elevação também. Isso fez com que o mercado de imóvel popular tivesse um crescimento muito positivo em 2023, assim como terá também em 2024. Mas, voltando à questão dos demais bancos, os demais bancos almejam muito crédito imobiliário. O crédito imobiliário está no radar. Inclusive, antes da taxa selic começar a subir, os bancos estavam apostando alto, a concorrência estava se acirrando cada vez mais. Só que, com o aumento da selic, todos eles pisaram no freio. E agora, com a redução, vai acontecer o efeito reverso. Então, os bancos já estão começando a ofertar mais crédito. E 2024, com certeza, não só a Caixa Econômica Federal, mas também os bancos privados vão vir com força. E também, não só bancos, muitas fintechs estão também apostando no crédito imobiliário. As fintechs estão vendo que os bancos grandes têm deixado várias lacunas inexploradas e elas estão vindo aí com força também. Isso tudo vai trazer mais recursos e oportunidades para o mercado imobiliário. A gente observa que vai ter uma concorrência boa, grande e vai ser bom para todo mundo, para quem vai comprar, para quem vai vender, para as imobiliárias, para as construtoras, porque será uma concorrência sadia naquele que busca fornecer o crédito e também sua lucratividade. Exatamente. E tudo tem sido positivo. O Brasil tem diminuído a taxa de desemprego. A gente teve, como falamos, a aprovação da reforma tributária. A taxa Selic tende a continuar caindo. Inclusive, o que alguns esperam até que caia é um pouco mais do previsto. O previsto aí é para terminar 2024 em 9,25, mas, a depender do cenário, essa queda pode vir a ser maior. E, sendo maior, o impacto vai ser mais positivo do que aquele que nós já esperamos. 7,57, Walter. Estamos finalizando o nosso quadro de hoje, o tempo já esgotado. Agradecemos a Humberto, Helenilson, o pessoal da Nobel Imóveis, acompanhando também esse programa aqui, e você se atualizando com informações importantes na hora de fazer o seu investimento. Exato. E, para finalizar, você, Humberto, como especialista, o que é que você indica para quem quer investir em imóveis, principalmente com essa tendência positiva para o ano que vem? A minha dica hoje é, para você que quer investir, é só observar os sinais. Olha só o resultado da Bolsa de Valores. As empresas do mercado imobiliário puxaram com força e lideraram. Foram as que mais cresceram. Inclusive, cresceram mais do que as empresas que são do setor financeiro, que são as empresas bancárias. Isso porque o mercado entende que a redução da taxa de juros vai trazer um impacto muito grande para o setor. Então, vale a pena você investir. Esse é o momento ideal. Não espere para depois. Esse é o momento. Se você está com o dinheiro guardado, rendendo com a Selic, esse é o momento de você estar investindo em imóvel. Porque os valores de imóveis, muitos acham que está alto, mas não está. Eu falo por experiência. De 2018 para cá, a gente teve um aumento muito baixo dos imóveis. O mercado imobiliário está estável já há muitos anos e tem uma tendência grande de valorização. Então, vale a pena sim você estar investindo da forma mais segura. Porque imóvel é a melhor forma de você blindar o seu capital. Todas as grandes fortunas do mundo elas são blindadas por investimentos imobiliários. E a minha dica é que você faça o mesmo. E assim finalizamos. Imóveis em pauta aqui no Cidade em Pauta, Nordeste FM, desejando a você, Humberto, e a toda a família Nobel um grande abraço. Ótimo 2024. Último programa de 2023. Exatamente. Daqui vai o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela parceria e essas orientações importantes que você passa para todos aí do setor. Eu agradeço também. Foi um prazer muito grande estar comunicando aqui em 2023. Pedimos a graça de Deus para que em 2024 possamos estar juntos novamente, levando até você informações importantes, conhecimento, para que você possa investir no melhor de todos os mercados. Um forte abraço a todos e um ótimo dia. Um abraço à autoridade Humberto Mascarens na área de imóveis.